Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à segunda sessão ordinária do ano de 2022. Peço à Excelentíssima Senhora Secretária que faça a chamada regimental. Adilson Castanho. Presente. Alex Pinheiro da Silva. Presente. Alexandre Pereira. Presente. Caio César da Silva Martori. Presente. Jefferson Dunizete Cardoso. Presente. Joacildo Xavier dos Santos. Presente. José Anésio Xavier Lemos. Presente. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Presente. Mauro Vieira Machado. Presente. Nelson Prestes de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho. Presente. Valdinei Aparecido Mariano Franco. Presente. Vande Augusto Rodrigues. Presente. Com todos os vereadores presentes, convido o nobre vereador e vice-presidente dessa casa, Valdinei, para a leitura de um trecho da Bíblia. Naquele tempo, Jesus exclamou em alta voz, quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim, não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz. A palavra que eu falei, o julgará no último dia. Coloco em votação a ata da primeira sessão ordinária do ano de 2022. Se alguém for contrário, que se manifeste. A ata está aprovada por unanimidade. Peço a excelentíssima senhora secretária que faça leitura das matérias recebidas. Ofício número 8 de 2022. Piedade, 8 de fevereiro de 2022. Excelentíssimo presidente. Pelo presente, com fundamento no artigo 146, parágrafo 10 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Piedade, resolução número 15, de 3 de agosto de 2020, enviamos modificações à minuta do projeto-lei número 59, barra 2021, que tem por escopo dispor sobre a revogação da Lei 4.054, de 4 de dezembro de 2009, e a Lei 4.199, de 4 de setembro de 2011, bem como sobre a autorização para receber imóvel para a devida adequação do texto legal. Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa a nossa manifestação de elevado apreço e consideração, respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho. Mensagem do projeto de lei número 59, barra 2021. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, envia-se, através da presente mensagem, o projeto de lei número 59, barra 2022, para apreciação da nobre idilidade. No ano de 2009, houve a publicação da Lei 4.054, que doou a área de terras localizada no perímetro urbano, situada na rua Boleslavas Jusquevícius, número 435, correspondente ao imóvel objeto da matrícula 20.801 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Piedade, para o Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, com o encargo de que fosse construída a sede da ETEC de Piedade. A citada lei sofreu alterações pela Lei 4.199, de 14 de setembro de 2011. Ocorre que nenhuma das normas citadas conta com a previsão de prazo para o cumprimento do encargo. Há apenas uma rasa previsão de retorno do imóvel em caso de descumprimento, conforme dispõe o artigo 5º da Lei 4.054. Artigo 5º. Em não sendo cumpridas as metas da presente doação pelo donatário, o imóvel retornará ao município sem prejuízo das benfeitorias nele inseridas. Em que pese não exista um prazo, já se passaram 12 anos da doação, sem que a donatária tenha realizado qualquer obra. Somando-se a isto, há o ofício do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, informando que não possui interesse em realizar obras. Face ao exposto, nasceu a intenção de reversão da doação por descumprimento do encargo, o que é plenamente viável do ponto de vista jurídico. A donatária enviou o ofício manifestando interesse em devolver o imóvel, elencando os documentos e atos necessários para a doação do imóvel em devolução, dentre os quais está a autorização legislativa para recebimento. Neste ponto, não abordamos questões relacionadas à natureza da doação em devolução, doação sem encargo, pura e simples, e a desnecessidade de lei autorizativa. Nos quedamos a atender com celeridade aos requisitos do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, visto que o imóvel em apreço se destinará à implantação do programa Vida Longa, Vila Longa, em parceria com o Governo do Estado, por meio da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano CDHU. Deste modo, as demandas, revogação das leis que discorrem sobre a doação e autorização para recebimento de doações, foram unificadas em um único projeto de lei. Ocorre que a Comissão de Justiça e Redação enviou o requerimento, pleiteando a correção de erro material, sob o fundamento de que os dois objetos são conflitantes. Face ao exposto, enviamos modificações à minuta do Projeto-Lei nº 59 de 2021, nos termos do artigo 146, parágrafo 10 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Piedade de São Paulo, Resolução nº 15, de 3 de agosto de 2020, apenas para pleitear autorização legislativa para recebimento em doação em devolução. Cumpre-nos pontuar que a ausência de revogação da Lei nº 4.054, de 4 de dezembro de 2009 e da Lei nº 4.199, de 14 de setembro de 2011, não traz prejuízos, visto que a doação foi efetivamente realizada com título registrado na matrícula do imóvel. Por todo o exposto, necessário se faz que seja aprovado esse projeto de lei. aproveitamos a oportunidade para renovar protestos de consideração e apreço à Vossa Excelência, extensivos a todos os senhores vereadores. Prefeitura Municipal de Piedade, 8 de fevereiro de 2022, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito. Projeto-Lei nº 59, 2021, Dispõe sobre a concessão de autorização ao Poder Executivo para receber doação de imóvel do Centro Estadual de Educação Tecnológica, Paula Sousa. Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito do Município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprova e ele promulga e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a receber a doação em devolução da área de terras localizadas no perímetro urbano, situada na rua Boleslavas Jusquevícios, nº 435, correspondente ao imóvel objeto da matrícula 20.801, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Piedade, São Paulo, do Centro Estadual de Educação Tecnológica, Paula Sousa. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Piedade, 8 de fevereiro de 2022. Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Oficio nº 09, barra 2022. Piedade, 8 de fevereiro de 2022. Excelentíssimo Presidente, pelo presente, com fundamento no artigo 146, parágrafo 10, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Piedade, São Paulo, resolução nº 15, de 3 de agosto de 2020, enviamos modificações à minuta do Projeto Lei nº 002-2022, que tem por escopo dispor sobre o reajuste nos vencimentos dos servidores públicos municipais, conforme especifica, para a devida adequação do texto legal. Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa a nossa manifestação de elevada pressa e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Mensagem do Projeto Lei nº 02-2022. Excelentíssimo Senhor Presidente, nobres vereadores, envia-se, através da presente mensagem, o Projeto Lei nº 02-2022, para apreciação da nobre idilidade. No início do ano de 2020, o mundo foi acometido pela pandemia de infecção por coronavírus, que causou severos danos à humanidade. Para enfrentamento da questão de saúde pública, o governo federal editou a Lei Complementar 173-2020, que estabeleceu algumas proibições para municípios que decretaram calamidade pública, como fez o município de Piedade. Dentre as vedações, elencou-se a impossibilidade de conceder a qualquer título vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros do poder ou de órgãos, servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública. Tal disposição está prevista no artigo 8º, inciso 1, da Lei Complementar 173-2020. Ocorre que a própria Lei Complementar 173-2020 trouxe em seu texto o prazo de validade para as determinações, 31 de dezembro de 2021. Ou seja, desde 1º de janeiro de 2022, tornou-se viável a concessão de reajuste aos servidores públicos. Neste ponto, é importante destacarmos a necessidade de valorização do servidor público, que tem como responsabilidade manter o elo entre o poder público e a sociedade, prestando serviços essenciais à população. Diante de tais questões, foram realizados estudos e análises aprofundadas sobre o tema em apreço, objetivando viabilizar a propositura deste projeto de lei sem qualquer prejuízo ao atendimento das demais ações do governo, assim como na continuidade da prestação de serviços públicos. Pautando-se em tais premissas, estabeleceu-se o percentual de 12%, sem distinção, garantindo a efetivação do princípio da isonomia. Neste ponto, informamos que a exclusão dos cargos de prefeito, ao vice-prefeito e aos secretários, decorre da previsão legal contida no artigo 30 da Lei Orgânica do Município, que dispõe que os subsídios do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais serão fixados ou alterados por lei de iniciativa da Câmara Municipal. Além disto, foram fixados pelo artigo 1º da Lei Municipal 4.634, de 21 de maio de 2020. Cumpre-nos esclarecer que optou-se pela utilização da terminologia reajuste em razão da intenção do projeto de lei se afastar da mera reposição do poder aquisitivo da moeda, cuja via adequada seria a revisão geral anual, assegurada pela Constituição Federal no inciso 10 do artigo 37. O que se busca, principalmente, é conceder aumento aos vencimentos, salários e pensões dos servidores públicos municipais. Contextualizando a questão, transcrevemos trecho de interesse do voto proferido pelo ministro Marco Aurélio na condição de relator da ADI 3459, barra RS, em 21 de 5 de 2007. Revisão geral, distingue-se, de aumento. Revisão geral implica simples manutenção do equilíbrio da equação inicial, afastando-se a perda sofrida por agentes públicos e servidores em virtude da inflação. Revisão geral, e o texto da lei fundamental a quer, repita-se, anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices, não resulta em acréscimo, mas na atualização monetária, de modo a eliminar os efeitos da inflação e com isso repor o poder aquisitivo da parcela percebida. Neste mesmo sentido, ensina Eli Lopes Meirelles, há duas espécies de aumento de vencimentos, uma genérica, provocada pela alteração do poder aquisitivo da moeda, a qual poderíamos denominar aumento impróprio, por se tratar, na verdade, de um reajustamento destinado a manter o equilíbrio da situação financeira dos servidores públicos. E outra específica, geralmente feita à margem da lei, que concede o aumento geral, abrangendo determinados cargos ou classes funcionais e representando realmente uma elevação de vencimentos por se fazerem índices não proporcional ao decréscimo do poder aquisitivo. Meirelles, Eli Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo, Malheiros Editores, 2002, página 452. Considerando que o que se busca no presente caso é o reajuste e não a revisão geral anual, é necessária a realização de estudo de impacto orçamentário financeiro e a juntada de declaração do ordenador de despesa, conforme determinam os artigos 16, incisos 1 e 2, e 17, parágrafo 1º, ambos da lei complementar 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 16, a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de VIDE ADI 6.357. 1, estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes. 2, declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Artigo 17, considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixe para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios. VIDE ADI 6.357. Parágrafo 1º. Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o capo deverão ser instruídos com a estimativa prevista no inciso 1 do artigo 16 e demonstrar a origem dos recursos para o seu custeio. VIDE Lei Complementar nº 176 de 2020. Diante disto, anexamos ao presente projeto de lei estudo de impacto orçamentário financeiro e declaração do ordenador de despesa atendendo assim as previsões contidas no inciso 16 no artigo desculpe, artigo 16 incisos 1 e 2 e no artigo 17 parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Por todo o exposto necessário se faz que seja aprovado este projeto de lei. Aproveitamos a oportunidade para renovar protestos de consideração e apreço a Vossa Excelência extensivos a todos os senhores vereadores. Piedade, Prefeitura Municipal, 8 de fevereiro de 2022, Geraldo Pinto de Camargo, Filho, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 2, 2022. Dispõe sobre o reajuste dos vencimentos dos servidores públicos municipais conforme especifica. Geraldo Pinto de Camargo, Filho, Prefeito Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica concedido o reajuste nos vencimentos, salários e pensões dos servidores públicos municipais do Poder Executivo no percentual de 12% sobre os valores vigentes do mês de dezembro de 2021. Parágrafo único. O disposto no CAPT desse artigo não se aplica ao prefeito, ao vice-prefeito e aos secretários cujos subsídios foram fixados pela Lei Municipal 4.634 de 21 de maio de 2020. Artigo 2º. As despesas decorrentes com a execução da presente lei correrão à conta de dotações próprias consignadas no orçamento vigente suplementadas se necessário. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação com eficácia desde 1º de janeiro de 2022, revogando a Lei Municipal 4.634 de 21 de maio de 2020. Piedade, 8 de fevereiro de 2022. Geraldo Pinto de Camargo Filho. Legislação citada. Oficio nº 63 barra 2022 Piedade, 14 de fevereiro de 2022. Excelentíssimo Presidente, em conformidade com o disposto no artigo 9º, parágrafo 4º do capítulo 2º da sessão 4 da Lei Cumprimentar 101-2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, Vimos respeitosamente a presença de Vossa Excelência solicitar a sessão das dependências desta digna casa de leis no próximo dia 22 de fevereiro do corrente ano, às 8h30, para a realização da audiência pública referente à demonstração do cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2021. Anexo a este, encaminhamos os relatórios para conhecimento e análise prévia. Desde já agradecemos os nobres préstimos e convidamos Vossa Excelência e os ilustres vereadores a estarem presentes. No ensejo, renovamos nossos votos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Diego Cleberton de Souza, chefe de gabinete. edital de convocação a Dilson Castanho, presidente da Câmara Municipal de Piedade, no uso de suas atribuições legais e regimentais e tendo em vista as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, Convoca o presidente Joacildo Xavier dos Santos, o vice-presidente José Nézio Xavier Lemes e o membro Alexandre Pereira da Comissão de Finanças e Orçamento para audiência pública referente à demonstração do cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2021, que será realizada no dia 22 de fevereiro de 2022, às 8h30, nesta Câmara. Gabinete da Presidência, 14 de fevereiro de 2022, a Dilson Castanho, presidente, e Odilon Lemes da Silva, secretário administrativo. Ofício número 57-2022, da Santa Casa de Misericórdia de Piedade. A Câmara Municipal de Piedade, Sra. Dilson Castanho, presidente. Prezado senhor, a Santa Casa de Misericórdia de Piedade vem respeitosamente entregar as cópias das prestações de contas abaixo, prestações de janeiro de 2022, subvenção número 001-2019, contratualização número 002-2019, subvenção maternidade número 003-2019, tomografia número 002-2020. Na oportunidade, renovo meus protestos de elevada estima e consideração, colocando-nos à disposição. Neisa Elizabeth Tomás Financeiro. Obrigada. Dando continuidade ao processo número 7.827 de 2022 do Poder Executivo Projeto de Lei número 4-2022 que dispõe sobre a concessão de benefícios emergenciais no âmbito da Política Municipal de Assistência Social do Município de Piedade. Artigo 23. O benefício eventual auxílio alimentação não será concedido de forma permanente, se limitando a, no máximo, seis atendimentos no prazo de 12 meses, sendo reavaliado conforme a necessidade. Parágrafo único. No caso de manutenção do benefício, a equipe multidisciplinar de centro de referência de assistente social CRAS ou centro de referência especializada de assistente social CRAS irá justificar por meio de estudo social e acompanhamento da permanência da família recebendo benefício e irá também determinar a duração desse período de concessão. Sessão 5. Auxílio aluguel. Parágrafo. Artigo, desculpe, artigo 24. O benefício eventual na forma de auxílio aluguel constitui-se em benefício específico para ausência temporária de residência por riscos ou perdas e os danos que podem decorrer. 1. Da perda circunstancial decorrente da ruptura de vínculos familiares da presença de violência física ou psicológica na família ou de situações de ameaça à vida. 2. De desastres e de calamidade pública. 3. De outras situações sociais que comprometam a sobrevivência. Parágrafo 1º. Fará jus ao benefício auxílio aluguel famílias em vulnerabilidade social com renda per capita igual ou inferior a meio salário mínimo vigente devidamente inserida no CARD único. Parágrafo 2º. O benefício auxílio aluguel visa a transferência de recursos ao locador limitado a meio salário mínimo federal vigente para as famílias beneficiárias custearem alocação de imóvel por tempo indeterminado não superior a seis meses podendo ser prorrogado por igual período tempo esse hábil para a possível superação da vulnerabilidade. Parágrafo 3º. O benefício deverá atender os critérios objetivos de acordo com a vulnerabilidade verificada em cada caso mediante motivação expressa no ato de concessão contemplando preferencialmente pessoas com deficiência idosos e mulheres com crianças de 0 a 12 anos. parágrafo 4º. As famílias deverão estar inseridas no acompanhamento do centro de referência da assistência social CRAS ou no centro de referência especializado da assistência social CRES. Capítulo 3 dos benefícios emergenciais sessão 1 auxílio documentação. Artigo 25. O benefício emergencial auxílio documentação destina-se a garantir o acesso à documentação civil básica para o exercício da cidadania das famílias em situação de vulnerabilidade. Artigo 26. O benefício emergencial auxílio documentação destinar-se a 1. Pagamento de fotografia do tamanho 3x4 cm. 2. Pagamento do formulário de RG. 3. Pagamento de taxa de admissão de CPF. Artigo 27. A família poderá requerer o benefício auxílio documentação a qualquer tempo mediante avaliação técnica. Parágrafo 1º. O requerimento do benefício emergencial auxílio documentação deve ser concedido até 30 dias após o requerimento. Parágrafo 2º. O benefício emergencial auxílio documentação deverá ser concedido apenas uma vez para cada membro da unidade familiar. Sessão 2. Auxílio por situações de desastres e calamidade pública. Artigo 28. O benefício eventual emergencial auxílio por situações de desastres e calamidade pública e outras situações sociais identificadas que comprometam a sobrevivência destina-se às ações emergenciais de caráter temporário advindo de riscos perdas e danos à integridade pessoal e familiar. Artigo 29. São considerados benefícios emergenciais desde que não ofertadas por outras políticas setoriais às destinadas 1. Alimentação cesta básica de alimentos 2. Despesas com transporte para acesso aos serviços socioassistenciais 3. Ao custeio de gastos para expedição de documentação pessoal como fotografia e fotocópia desde que não disponibilizados por sistemas oficiais facilitadores de documentação 4. Auxílio mudança dentro do município 5. Aquisição de materiais de limpeza e desinfecção 6. Colchões e cobertores Parágrafo único A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Piedade deverá assegurar a realização de articulações e a participação em ações conjuntas de caráter intersetorial para minimização dos danos ocasionados e o provimento das necessidades verificadas conforme resolução do CNAS nº 109 barra 2009. Artigo 30. Para atendimento de vítimas de situação de calamidade pública o benefício emergencial eventual deverá ser concedido de forma articulada com o serviço de proteção socioassistencial de alta complexidade caracterizado como de proteção em situação de calamidade pública e de emergenciais definido pela resolução do CNAS nº 109 2009. Artigo 31. o benefício emergencial eventual auxílio por situações de desastres e calamidade pública destinar-se-á as famílias afetadas por desastre climático e ecológico incêndios epidemias e outros danos que afetem as comunidades acarretando a segurança e ou vida da população. Parágrafo único todos os demais benefícios desta lei serão garantidos quando necessários para o requerente por situações de desastre e calamidade pública visando a superação da vulnerabilidade destas famílias. Artigo 32. O benefício emergencial auxílio por situações de desastre e calamidade pública somente será concedido nas formas previstas do artigo 31 desta lei correspondente ao serviço a ser executado. Parágrafo 1º. A família poderá requerer o benefício a qualquer tempo mediante avaliação técnica. Parágrafo 2º. Será realizado a visita domiciliar e ou avaliação pelo profissional do serviço social a fim de comprovar se o requerente atende os critérios estabelecidos nesta lei. Parágrafo 3º. Em caso de ocorrência de calamidade pública os recursos financeiros deverão ser complementados com os recursos destinados à defesa civil. Capítulo 4 das disposições finais. Artigo 36 Os benefícios eventuais e emergenciais deverão ser concedidos conforme descrito na sessão correspondente. Artigo 34 Durante o período em que a família permanecer beneficiária dos benefícios eventuais e emergenciais deverão ser acompanhadas de forma integral pela equipe técnica da assistência social a fim de romper com a situação geradora da vulnerabilidade e risco social devendo ainda incluí-los à medida do possível e necessário nos programas de geração de renda de habitação de interesse social planejamento familiar e apoio às vítimas de violências e outros que se fizerem necessários. Artigo 35 Ao município através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Piedade compete um a coordenação geral a operacionalização o acompanhamento a avaliação da prestação dos benefícios eventuais e emergenciais bem como o seu funcionamento dois a realização de estudos da realidade e o monitoramento da demanda para a constante ampliação da concessão dos benefícios eventuais e emergenciais três expedir as instruções e instituir formulários e modelos de documentos necessários a operacionalização dos benefícios eventuais quatro manter a equipe técnica necessária e suficiente para o atendimento à demanda cinco avaliar reformular se necessário e apresentar a cada ano a regulamentação de concessão e valor dos benefícios ao Conselho Municipal de Assistência Social artigo 36 ao Conselho Municipal de Assistência Social de Piedade compete um fornecer ao município informações sobre irregularidades na aplicação do regulamento dos benefícios eventuais e emergenciais dois indicar ao município a necessidade de ampliação ou redução do atendimento e incluir ou excluir novos benefícios eventuais e emergenciais três aprovar se necessário a cada ano a regulamentação de concessão e valor dos benefícios apresentados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social artigo 37 para a consecução dos benefícios eventuais e emergenciais instituídos por esta lei dispor ao município de piedade de recursos orçamentários específicos através do Fundo Municipal de Assistência Social vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento de Piedade bem como os recursos advindos dos entes federal e estadual suplementados se necessário esta lei entra em vigor na data de sua publicação Prefeitura Municipal de Piedade em 18 de janeiro de 2022 Geraldo Pinto de Camargo Filho Prefeito Municipal Estimativa Estimativa Orçamentária Valor Estimado Auxílio Natalidade Valor Estimado Do Auxílio 250 reais Estimativa de Atendimentos 400 atendimentos ao ano Previsão de Orçamento 100 mil reais Auxílio Funeral Valor Estimado do Auxílio 500 reais Estimativa de Atendimentos 360 atendimentos ao ano Previsão de Orçamento 180 mil reais Auxílio Transporte Valor Estimado do Auxílio 15 reais Estimativa de Atendimentos 800 atendimentos ao ano Previsão do Orçamento 12 mil reais Auxílio Alimentação Valor Estimado do Auxílio 150 reais Estimativa de Atendimentos 5.400 atendimentos ao ano Previsão de Orçamento 810 mil reais Auxílio Aluguel Valor Estimado do Auxílio 550 reais Estimativa de Atendimentos 30 atendimentos ao ano pelo período de 6 meses Previsão do Orçamento 99 mil reais Auxílio Documentação Valor Estimado do Auxílio 40 reais Estimativa de Atendimentos 100 atendimentos ao ano Previsão do Orçamento 4 mil reais Auxílio Auxílio por Situações de Desastres Calamidade Pública e Emergência Valor Estimado do Auxílio 250 reais Estimativa de Atendimentos 50 atendimentos ao ano Previsão de Orçamento 12.500 reais Valor Total Estimado 1.217.500 Reais Projeto 7.829 Barra 2022 Procedência Mesa Diretora Assunto Projeto Lei nº 1 2022 Dispõe sobre a revisão geral anual sobre a remuneração dos servidores públicos do Poder Legislativo Municipal conforme especifica Projeto de Lei nº 1 de 1º de fevereiro de 2022 Dispõe sobre a revisão geral anual sobre a remuneração dos servidores públicos do Poder Legislativo Municipal conforme especifica o prefeito do município de Piedade Estado de São Paulo no uso das atribuições que serão conferidas por lei faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei Artigo 1º Fica concedida a revisão geral anual nos termos do artigo 37 inciso 10 da Constituição Federal de 1988 sobre as remunerações dos servidores públicos do Poder Legislativo Municipal tanto servidores efetivos como comissionados no percentual de 16% sobre os valores vigentes das remunerações dos servidores do mês de dezembro 2021 Artigo 2º As despesas decorrentes com a execução da presente lei correrão por conta de dotações próprias consignadas no orçamento vigente suplementadas se necessário Artigo 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro 2022 Câmara Municipal de Pedale 1º de janeiro 2021 22 Assinam a Dilson Castanha presidente Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva primeira secretária Valdinei Aparecido Mariano Franco vice-presidente Vande Augusto Rodrigues segundo secretário Justificativa O presente projeto de lei de autoria da mesa da Câmara Municipal de Piedade tem a finalidade de recompor a remuneração dos servidores do poder legislativo local em virtude da deterioração ocasionada pela inflação A reposição recomposição salarial dos servidores públicos é prevista no artigo 37 inciso 10 da Constituição Federal bem como no artigo 30 da lei orgânica municipal Constituição Federal artigo 37 administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União dos Estados do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade impessoalidade moralidade publicidade eficiência e também aos seguintes inciso 10 A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica observada a iniciativa privativa em casa caso assegurada a revisão geral anual sempre na mesma data e sem distinção de índices lei orgânica artigo 30A o percentual da revisão geral anual dos servidores públicos bem como dos agentes políticos municipais somente poderá ser definido por lei específica sempre na mesma data e sem distinção de índice observada a iniciativa privada de cada poder para deflagrar o processo legislativo o índice geral de preços mercado IGPM fechou 2021 apurando uma inflação acumulada de 17,78% dados referenciais anexados ao projeto o percentual concedido aos servidores 16% portanto teve como paradigma o IGPM alcançando um patamar de cerca de 90% de recomposição remuneratória segundo o atestado pelo referido indexador desta feita a revisão geral anual concedida não extrapola as perdas inflacionárias assim o intento do presente projeto de lei está em perfeita consonância com o dispositivo descrito no inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal processo número 7.811 barra 2022 projeto lei número 2 2022 procedência mesa diretora altera dispositivos da lei municipal 4.602 de 30 de setembro de 2019 projeto lei número 2 2022 mesa diretora altera dispositivos da lei municipal 4.602 de 30 de setembro de 2019 o prefeito do município de piedade estado de São Paulo no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei faz saber que a câmara municipal de piedade aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei artigo 1º esta lei altera dispositivos da lei municipal 4.602 de 30 de setembro de 2019 que estatuiu 4.602 o quadro o quadro organizacional vencimentos gratificações assistência saúde cargo horário dos servidores da câmara municipal de piedade com a finalidade de regulamentar o pagamento do adicional de periculosidade pagamento esse previsto no estatuto dos servidores públicos de piedade aos servidores que ocupam o cargo de vigia legislativa artigo 2º logo após o artigo 7º inclui o seguinte título a lei municipal 4.602 barra 2019 título 6 da periculosidade na sequência inclui o artigo 7A com a seguinte redação por estarem expostos a roubos ou outras espécies de violência física na atividade profissional de segurança patrimonial os vigias legislativos fazem jus ao recebimento do adicional de periculosidade que será pago nos termos do artigo 61 e seguintes da lei municipal 3.112 de 15 de dezembro de 1999 estatuto dos servidores públicos de piedade artigo 3º as despesas com a execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias do município artigo 4º esta lei entrará em vigor na data da sua publicação Câmara Municipal de Piedade São Paulo 3 de fevereiro de 2022 Assino a Dilson Castanho presidente Valdinei Aparecido Mariano Franco vice-presidente Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva primeira secretária Ivan de Augusto Rodrigues segundo secretário justificativa o projeto tem como intuito valorizar os servidores públicos a Câmara Municipal ocupantes de cargo de vigia legislativa os quais estão expostos a roubos e outras espécies de violência na execução do seu trabalho Câmara Municipal de Piedade substitutivo do projeto lei número 18 barra 2021 processo Câmara Municipal 7.757 barra 2021 autor vereador Vandio Augusto Rodrigues altera a lei 4.185 de 25 de maio de 2011 que trata sobre a proibição de queimadas no município de Piedade e da outras providências emenda SAPL número 1 2022 emenda número 2 modificativa altera a redação do artigo 5º do substitutivo do projeto lei número 18 barra 2021 do vereador Vandio Augusto Rodrigues artigo 5º do substitutivo do projeto de lei número 18 barra 2021 passa a ter a seguinte redação artigo 5º esta lei entra em vigor na data de sua publicação justificativa a emenda tem o objetivo de eliminar ambiguidade uma vez que no artigo 1º do substitutivo é sugerida a modificação do parágrafo 4º da lei 4.185 de 25 de maio de 2011 e na parte final do artigo 5º do substitutivo é solicitado a sua revogação sala dos vereadores 2 de fevereiro de 2022 assina Mauro Vieira Machado vereador PT os ofícios encontram-se na secretaria da casa à disposição dos nobres pares os projetos serão encaminhados à procuradoria jurídica da casa e posteriormente às comissões a emenda será juntada ao projeto para deliberação passamos a leitura e discussão e votação dos requerimentos o segundo secretário assumirá a leitura dos requerimentos requerimento número 148 de 2021 solicita informações sobre os recursos do AEE Sr. Presidente requer a mesa ouvida egrégio plenário e atendidas de mais exposições segmentais que sejam disponibilizadas informações sobre os recursos do AEE atendimento educacional especializado 1 quanto o município recebeu de recursos específicos para os alunos do AEE 2 quantos alunos do município estão inscritos no AEE 3 qual o valor empenhado para custeio do atendimento educacional especializado 4 solicito prestação de contas específicas dos recursos do AEE requer ainda que se encaminhe a esta casa todas as informações pertinentes ao requerimento e havendo informação que não seja de domínio público que seja devidamente identificada a fim de evitar exposição indevida justificativa apresento presente requerimento em virtude da minha função fiscalizatória do uso do dinheiro do pagador de impostos Leonardo vereador Roberto Rolinda Silva 1 de dezembro de 2021 Vande Augusto Rodrigues tem discussão o requerimento o requerimento Boa noite, senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, público aqui presente, servidores da casa e público que nos acompanha. Eu faço esse presente requerimento porque na audiência pública que a gente teve para formular o orçamento de 2022, me surge uma questão. Em dois momentos eu solicitei que fosse-me indicado onde estava especificamente o recurso do AE, e o AE recebe recurso específico para as crianças que têm algum tipo de necessidade e fazem parte do AE. E nas duas vezes, a resposta que me foi dada é que o dinheiro do AE não aparecia de forma, entre aspas, carimbada no orçamento. Uma parte do AE era tirada do fundamental, outra parte do infantil, outra parte... Ou seja, vira uma coxa de retalhos, o que não deveria ser, porque o AE é uma coisa específica. Eles têm sala específica, eles têm uma gestão específica. Então, eu faço esse requerimento para que eu... Eu quero que a prefeitura nos encaminhe exatamente qual foi o recurso recebido e qual foi o recurso usado com o atendimento dos nossos alunos especiais. Na verdade, isso, já vou repetir, já deveria vir especificamente no orçamento, mas não veio. Então, faça essa... Como não veio no nosso orçamento, faça esse requerimento para que seja encaminhado para essa casa, a fim de que a gente possa fiscalizar. Porque se a gente não sabe o que especificamente é para aquela finalidade, não tem como a gente fiscalizar. O recurso não vem específico, a gente não sabe quanto tem especificamente para aquilo. Então, como a gente vai pegar e vai fiscalizar para ver se está sendo gasto exatamente o que deveria ser gasto. Por isso, faço esse requerimento e peço o voto favorável dos meus nobres colegas. Continua em discussão o requerimento. Não havendo mais vereador para discutir, coloco em votação. Não, eu vi uma boa coisa. Não, eu vi um não roubo. Não, eu vou ter café. Não, eu vi um não dois, 조금 de uns colegas. Muito bom. Não, eu vi um não, eu vi um скорikedinho e eu vi um olhar e eu vi uma measure de Não, eu vi um! Não, eu vi uma boa coisa. Está mal... Não, eu vi uma coisa. Não, eu vi um amo. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 149, 2021. Solicite informações sobre eventual ação cobrando diferença de repasse do FUNDEF 1997 a 2006 e FUNDEB 2007 a 2020. Senhor Presidente, requeiro à mesa ou vídeo-igrejo plenário atendidas às demais exposições regimentais que seja disponibilizado informações sobre eventuais ações judiciais impetradas pelo município em virtude de diferenças de repasses dos fundos educacionais. 1. O município impetrou ações contra a União por diferenças em repasses. 2. Foi constatada a diferença nos repasses para o município de Piedade no período de 1997 a 2020? Em caso de resposta negativa na primeira pergunta e positiva nesta segunda, há previsão de ajuizamento de ação por parte da municipalidade? 3. O município possui algum precatório para receber da União nesse sentido? 4. Em caso de resposta afirmativa na pergunta 3, qual o ano de previsão para o recebimento dos precatórios? Requeiro ainda que se encaminhe a esta Casa todas as informações pertinentes ao requerimento e havendo informação que não seja de domínio público, que seja devidamente identificada a fim de evitar exposição indevida. justificativa, muitos municípios buscaram as vias judiciais para receber diferenças dos fundos educacionais que vinham sendo repassados em valores menores aos municípios e, após decisões favoráveis do STF, muitos municípios irão receber precatórios da União. Faça o presente requerimento para ter ciência se o nosso município possui expectativa de recebimento. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 30 de novembro de 2021. Assina, Vande Augusto Rodrigues, vereador DEM. Quero só voltar no requerimento passado. Eu falei que foi por unanimidade. Na verdade, o painel está constando somente 11 votos. Gostaria que o autor se manifestasse em relação ao voto. Sr. Presidente, meu voto é sim. Ok, obrigado. Está em discussão o requerimento. Sr. Presidente, peço dispensa dos cumprimentos regimentais. Só para deixar mais claro o que é esse requerimento, em 1999, o MPF constatou uma irregularidade no repasse do FUNDEF à época. O que acontecia? O valor médio por aluno estava sendo repassado a menor. E eles impeclaram a ação já em 1999. A ação foi transitada em julgada apenas em 2015. Qual é o grande problema? A ação transitou em julgada pela STF não teve efeito erga hominis. Ou seja, não se aplicou a todos, se aplicou apenas a quem ingressou com a ação. Já mais de 3.800 municípios ingressaram com a ação e venceram, porque é uma ação que já há uma decisão majoritária, já há uma opinião formada, já há uma posição formada, já há transitou em julgado. Ou seja, mais de 3.800 municípios já se habilitaram para receber esses precatórios e receber esse recurso que foi constatado que havia diferença. E, antes de fazer esse requerimento, eu entrei em contato com a nossa assessoria jurídica aqui do município, com a procuradoria jurídica, e ninguém soube me responder. Eles disseram que, provavelmente, não ingressaram com a ação. As procuradoras são novas, não são da época, então é natural que elas não saibam. Mas nem a doutora Vilma, que está aqui há mais tempo, sabia me responder. Então, ela disse que, provavelmente, o município nunca ingressou com essa ação. Então, tendo em vista que a gente tem uma oportunidade de ainda ingressar com a ação e conseguir reaver esse recurso, eu fiz esse requerimento para que o jurídico olhe, pesquise melhor se a gente tem essa ação e veja se a gente realmente tem direito para que a gente não corra riscos de perder esse recurso que a gente teria direito caso a gente entre com a ação. Permite uma parte antes de você concluir, Nobre? Por favor. Muito pertinente o requerimento. A gente, mesmo que tenha ação ou que não tenha, é necessário entrar. Mas, como a gente sabe, o ano passado foi aprovado a PEC dos Precatórios, né? E relativo especificamente ao Fundef, que é o objeto desses atrasos aí, não vai ser pago em 2022, tá? Mesmo que foi transitado em julgado. Vai ser 23, 24, 25 e nos anos seguintes. Então, esse ano, infelizmente, ainda que tenha uma ação transitada em julgado, o município não receberia, mas a gente não pode perder esse recurso de jeito nenhum. Obrigado. Ah, sim. Na verdade, por mais que a gente tivesse também, como o nosso nobre colega falou, a gente já tivesse entrado com a ação, a gente não receberia agora. Mas faço o requerimento porque a gente entra, até porque, para a gente conseguir ter direito a um precatório que vai ser pago daqui a 10 anos, precisa entrar com a ação agora. Então, antes que a gente prescreva essa ação, a gente precisa urgentemente correr atrás e... Permite uma parte, nobre vereador. Na fala, o nobre vereador citou 1999, né? 97. E no requerimento está 1997, é isso? Você pediu dois anos a mais para ter... Não, é que o Fundef foi instituído em 1997, porém, o MPF entrou com a ação em 99. Dois anos depois, eu fui repassar em 97, 98, 99, e 99 que o Ministério Público Federal encontrou o erro e ingressou com a ação. A data de 99 é do ingresso da ação, não do... Obrigado. Continua em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Continua. Um bom? Não. 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 Requerimento aprovado por unanimidade Requerimento número 150, barra 2021 Solicite informações sobre o cumprimento de decisões judiciais contra a municipalidade Senhor presidente, requeiro à mesa ouvido o igrejo plenário e atendidas as demais disposições regimentais que seja disponibilizada informações sobre o cumprimento das decisões judiciais em desfavor da municipalidade 1. O município vem cumprindo todas as determinações judiciais especialmente no tocante, as que servem sobre, que versem, desculpe as que versem sobre saúde pública se não, por qual motivo? 3. O não cumprimento vem acarretando a imposição de multas ao município Se houver, solicite informações sobre valores pagos a partir de 2020 Requeiro ainda que se encaminhe a esta casa todas as informações pertinentes no requerimento e, havendo a informação, que não seja de domínio público que seja devidamente identificada a fim de evitar exposição indevida Justificativa Fui procurado por munícipes que alegaram que possuem decisões judiciais favoráveis a eles e que não vem sendo fielmente cumprido pela municipalidade Por isso, faço presente requerimento a fim de esclarecer qualquer dúvida e zelar pelo patrimônio público Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva 1º de dezembro de 2021 Vande Augusto Rodrigues, vereador Em discussão, o requerimento Não havendo quem queira discutir, coloco em votação Não há muito tempo Requerimento também aprovado por unanimidade Requerimento número 151 de 2021 Solicita informações sobre as obras para abastecimento de água no bairro do Miguel Russo Senhor Presidente, requeiro à mesa ouvido o Igrejo Plenário e atendidas as demais disposições regimentais que seja disponibilizado informações sobre as obras para abastecimento de água no bairro do Miguel Russo Atualmente, as obras se encontram paralisadas sem motivo aparente Desta forma, solicito que seja apresentada a justificativa para tal paralisação e qual o prazo para a retomada das obras Requeiro ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público Justificativa Apresento o presente requerimento em razão de minha função fiscalizatória Plenário, vereador Roberto Colinda Silva 30 de novembro de 2021 Vande Augusto Rodrigues, vereador Coloco em discussão o requerimento Não havendo quem queira discutir, coloco em votação Não, não é? Qual é? Mas vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Obrigado. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 152-2021. Solicita informações sobre o incentivo financeiro adicional aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. Senhor Presidente, considerando que foi publicado no Diário Oficial da União por meio da portaria GM-MS nº 5.317 de 2020, que substitui a portaria nº 3.270-2019, que definiu os valores dos repasses financeiros de custeio de agentes comunitários de saúde, semelhante ao valor do custeio dos agentes de combate às endemias em valor equivalente ao piso. Requeiro à mesa ouvido o igrejo plenário e atendidas as demais disposições regimentais, se oficie o senhor prefeito os seguintes questionamentos de interesse público. A administração tem ciência de tal portaria? Existe estudo de impacto financeiro para o pagamento desse benefício? Quando a administração pretende efetuar esse pagamento? Requeiro ainda que se caminhe a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa. Apresento essa matéria para prestar esclarecimento aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias do município, que reivindicam o que lhes são de direito. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 10 de dezembro de 2021. Assina Alex Pinheiro da Silva, vereador PTB. Em discussão, o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 1 de 2022. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Lília Marques da Silveira. Senhor presidente, requeiro obedecidas as formalidades regimentais que se registre em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Lília Marques da Silveira. Mãe da nobre vereadora Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Pessoa muito conhecida e estimada em nosso município. Fato ocorrido em 25 de 12 de 2021. Requeiro ainda que após a deliberação desse ciência à família enlutada. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 3 de janeiro de 2022. Assina a Neuza Maria dos Santos Godinho, vereadora PSDB. O voto de pesar será encaminhado à família enlutada. Requerimento número 2 de 2022. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Wilson Luiz Ataíde. Senhor presidente, requeiro obedecidas as formalidades regimentais que se registrem em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Wilson Luiz Ataíde. Com 97 anos de idade. Pessoa muito conhecida e estimada em nosso município. Fato ocorrido em 8 de 1 de 2022. Requeiro ainda que após a deliberação desse ciência à família enlutada. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 10 de janeiro de 2022. Assina a Neuza Maria dos Santos Godinho, vereadora PSDB. O voto de pesar será enviado à família enlutada. Requerimento número 3, barra 2022. O voto de pesar pelo falecimento do senhor Salvador Augusto de Oliveira. Senhor presidente, requeiro obedecidas as formalidades regimentais que se registrem em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Salvador Augusto de Oliveira. Com 80 anos de idade. Pessoa muito conhecida e estimada em nosso município. Fato ocorrido no dia 13 de 1 de 2022. Requeiro ainda que após a deliberação desse ciência à família enlutada. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 14 de janeiro de 2022. Assina Alex Pinheiro da Silva, vereador PTB. O voto de pesar será enviado à família enlutada. O voto de pesar pelo falecimento... Requerimento número 4, de 2022. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Nelci Corrêa da Silva. Senhor presidente, requeiro obedecidas as formalidades regimentais que se registrem em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Nelci Corrêa da Silva, com 84 anos de idade, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município. Fato ocorrido na data de hoje, dia 24 de 1 de 2022. Requeiro ainda que após a deliberação desse ciência à família enlutada. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 24 de janeiro de 2022. Alex Pinheiro da Silva, vereador PTB. O voto de pesar será enviado à família enlutada. Requerimento número 5, de 2022. Requeiro informações sobre o pregão número 15, barra 2021, processo 3240, barra 2021, para aquisição de uniformes escolares. Senhor presidente, requeiro à mesa, ouvido e igreja plenária, atendidas as demais disposições regimentais, que se questione, senhor prefeito, ao que segue. Quantos alunos estão matriculados até a presente data, por segmento, ensino infantil, ensino fundamental na rede municipal de ensino? Quais foram os parâmetros praticados para se estabelecer os preços médios dos artigos licitados? Enviar a cópia dos orçamentos levantados no mercado. Qual foi a proposta de preço unitário de cada item apresentada pela empresa vencedora no referido certame? Encaminhar a cópia do contrato com a empresa vencedora. A Secretaria Municipal de Educação já possui um quantitativo de peças para cada item licitado, tendo em vista a proximidade do início das aulas, em caso afirmativo, encaminhar a cópia dessa estimativa. Requeremos ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa. Essas informações visam subsidiar a função fiscalizatória do mandato na garantia do uso do dinheiro público, bem como na implementação do planejamento nas ações praticadas. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 24 de janeiro de 2022, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Coloco em discussão o requerimento. Excelentíssimo senhor presidente da casa, vereadora Dilson Castanho, excelentíssima mesa, prezados nobres colegas, público que nos ouve, público que nos ouve e funcionários da casa, o meu cordial boa noite. Fui recebida por alguns, eu recebi, na verdade, alguns munícipes questionando a questão do levantamento da distribuição desses uniformes escolares. Vamos iniciar a nossa, a minha, a minha colocação. Não somos contra o uniforme escolar. O uniforme escolar é importante, é necessário, o uniforme escolar disciplina, o uniforme escolar identifica, o uniforme escolar dá segurança, traz segurança, aumenta a autoestima. Então, não somos contrários, em hipótese nenhuma, ao uniforme escolar. Sobretudo, depois de apresentado esse requerimento, o nosso prefeito municipal está sempre disposto ao diálogo, fomos recebidos por ele, e ele esclareceu muitas questões. A nossa pergunta é, o levantamento para essa compra é registro, é ata de registro de preço. É uma licitação nessa modalidade, cujo o executivo tem um período de aquisição. Isso não significa que ele vai utilizar, que ele vai comprar aquela quantidade estabelecida. Mas, pela descrição das quantidades, nós temos aqui, claro, uma noção do cálculo. Foram aqui pedidos, né? Duas jaquetas por aluno, duas calças, quatro calças, duas bermudas, dois shorts saias, bermudas, shorts saias aqui, somente para as meninas. Mas o indicativo está 10.600. Camiseta de manga curta, camiseta de manga longa, camiseta regata, meia escolar, time escolar, tênis escolar, mochila. Sim, esse kit vai ser distribuído para as nossas crianças. Foi assim afirmado e divulgado pelos órgãos do Poder Executivo. E, mais uma vez, nós queremos saber os parâmetros. Porque, queiram ou não, em outras cidades, eles distribuem um valor chamado auxílio kit escolar. Esse auxílio kit escolar até poderia ter entrado nesse programa de assistência social com regras, com normas. porque, na verdade, nós aqui não tem, não tem nenhuma, não foi, não tem nenhum instrumento normativo da distribuição. Existem pais, existem famílias que podem também pagar pelo seu uniforme. Existem famílias que não. É claro, isso vai trazer a igualdade dentro da escola. mas nós temos que lembrar que qualidade de educação se faz com o ato pedagógico. Qualidade de educação e direito de todos, igualdade para todos, é o trabalho eficiente. Repetimos, não somos contra o uniforme escolar. Nós somos também a favor da valorização dos profissionais da educação com a revisão do plano do magistério, plano dos profissionais. Somos a favor, sim, de instrumentalizar as nossas escolas. Somos a favor da inserção dos nossos alunos ao mundo com aquisição e ampliação da internet nas nossas escolas. Condições para que eles estejam realmente de acordo. Somos, sim, a favor do uniforme. Somos a favor de estruturas físicas que sejam realmente compatíveis com a qualidade de ensino. É nesse sentido que estamos encaminhando esse requerimento. Agradeço e gostaria de pedir a aprovação de todos. Boa noite. O requerimento continua em discussão. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, boa noite a todos. Mesa constituída. Bom, primeiro eu quero para avisar a vereadora de ter feito esse requerimento, mas eu questiono uma 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 questão que devia também impor nesse requerimento. Vocês sabiam que nós temos aqui no nosso município três três indústrias que fazem esse requerimento. Aliás, esse esse essa 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 nessa uniforme. Logicamente que que esse uniforme mora que disse a vereadora se traz um benefício muito grande para 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 escolaridade que faz parte e fica lindo todo mundo todos os estudantes ali certinho. Mas também nós precisava até saber por que por que que a nossa essas empresas que tem no nosso município que eu se não me engano é cinco milhões é isso me ajuda se eu estiver enganado por que que não colocaram essas essas empresas do nosso município de cinco milhões vocês já imaginaram isso na nossa cidade se uma dessas dessas empresas ganhasse essa licitação que teve uma empresa que até veio até mim e falou que ele não que não foi nem convidado para entrar nessa licitação você imagina então veja bem eu acho que aí foi o pecado mais mortal que você pode imaginar porque eu imagino na nossa no nosso município numa situação que nós estamos passando uma empresa tudo aí é nós fazemos com a maior dificuldade pagar funcionário o imposto essas coisas que os impostos ficam tudo aqui e eles nem convidar essa empresa para entrar nessa licitação que sabendo que podia uma empresa daqui ganhar e esse dinheiro ficar aqui girando no nosso município e é uma empresa de fora que ganhou o dinheiro vai embora para lá ninguém mais vê cara disso daí então é isso que eu acho que foi pecado nessa 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 nesse trâmite que fizeram aí da licitação então eu pediria ao poder público que olhasse mais para nossas empresas que estão aqui que estão estão aqui no nosso município porque gera mais serviço mais emprego e gera mais paga mais imposto aí estou vendo que foi tudo por ralo ninguém daqui vai aproveitar nada e isso é muito grave gravíssimo então senhor presidente tem que olhar mais para essas não é só é só olhar a parte a parte do do município mas também tem que olhar nós temos agricultura para eles tomar conta nós temos um monte de coisa para tomar conta mas também tem que olhar para essas pequenas empresas dessas empresas que estão no nosso município obrigado senhor presidente o requerimento continua em discussão excelentíssima mesa constituída nobres pares população quem nos acompanha através da rede social muito oportuno o requerimento porque há de se falar que deu muito comentário em relação aos uniformes né embora eu defenda e eu acho que isso daí há muito tempo teria que ter no nosso município né porque as crianças uniformizadas para ir para a escola primeira coisa que traz é muito mais segurança para essas crianças né essas crianças uma vez com um timbre de escola da prefeitura é muito mais fácil para identificar se elas tiverem alguma situação de risco né então sou muito favorável a questão dos uniformes investigar né o papel do vereador é exatamente esse né através dos requerimentos saber como se deu a compra mas eu acho que cabe a gente esclarecer né como foi falado pelo nobre vereador Nelson que eu respeito muito mas a licitação né a abertura de uma licitação né os trâmites fica aberto no sistema a todas as empresas né independente se são as do nosso município ou de outros municípios é o poder da concorrência pública infelizmente o poder público né o prefeito ele não tem assim como a câmara também se for fazer uma aquisição nós não temos como e nem podemos direcionar as empresas do nosso município ela não se limita no âmbito municipal né ela é aberta pro estado todo e também fora do estado pro Brasil todo ela é passiva de concorrência pública de um modo geral então não teria como direcionar uma empresa do nosso município e a gente sabe que essas empresas que produzem em grande escala ela na maioria das vezes elas tem mais possibilidade de ganhar as concorrências públicas infelizmente é a título de esclarecimento permite um reparto na verdade nós vamos deixar aqui o nosso convite para as nossas empresas participarem dos pregões sim vamos participar dos pregões é muito importante que elas acabem se entendendo e se enfronhando sabendo como participar porque eu questionei o prefeito e ele disse que nenhuma empresa de piedade participou desse pregão é como eu disse né o potencial das grandes indústrias é muito maior até mesmo nos prazos enfim né para estar confeccionando tudo isso né e o volume é muito grande né o volume de compra é um volume grande mais de 5 milhões aí então vem as grandes empresas que é muito mais estruturado em números de funcionários equipamentos e tudo mais e acaba é sempre cobrindo os preços e ganhando a maioria das licitações de grande valor não fica em nosso município mas a gente também não tem como culpar o poder público nesse sentido porque como eu disse é aberta ao Brasil todo essa concorrência muito obrigado continua em discussão não havendo quem queira discutir coloco em votação o requerimento requerimento também aprovado por unanimidade esgotou o nosso tempo peço a excelentíssima senhora secretária que faça a chamada regimental Adilson Castanho presente Alex Pinheiro da Silva presente Alexandre Pereira presente Caio César da Silva Martori presente Jefferson Donizete Cardoso presente Joacildo Xavier dos Santos presente José Anésio Xavier Leves presente Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva presente Mauro Vieira Machado presente Nelson Prestes de Oliveira presente Nilza Maria dos Santos Godinho presente Valdinei Aparecido Mariano Franco presente Vande Augusto Rodrigues presente todos os vereadores todos os vereadores presente passamos ao projeto de lei número 41 de 2021 de autoria do Poder Executivo projeto e as emendas já foram lidos e votados em primeiro turno consulta os nobres pares se dispensam a leitura do mesmo sim 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 nobre presidente gostaria de antes de começar a discussão da matéria fazer o requerimento de pedido de adiamento da discussão e votação do projeto de lei 41 de 2021 isso pedido de adiamento pedido de adiamento do nobre vereador Caio pedi que a nossa excelentíssima secretária faça a chamada nominal e cada um manifesta o seu voto Adilson Castanho eu sou contrário ao pedido de adiamento tendo em vista que o projeto já foi lido apreciado votado e aprovado em primeira instância sou o contrário Alex Pinheiro da Silva sim Alexandre Pereira sim Caio César da Silva Martori sim Jefferson Donizete Cardoso não Joacildo Xavier dos Santos não José Anésio Xavier Lemes não Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva não Mauro Vieira Machado sim Nelson Prestes de Oliveira sim Nilza Maria dos Santos Godinho não Valdinei Aparecido Mariano Franco não Vande Augusto Rodrigues sim só aguardando o resultado aqui pedido foi rejeitado por sete a seis em discussão em segunda discussão o projeto não havendo quem queira desculpa em coloco em segunda discussão a emenda número um não havendo quem queira discutir coloco em segunda votação não havendo quem queira não havendo quem queira não havendo quem queira não havendo quem queira o trabalho não havendo quem queira e aí Emenda nº 1, aprovada por unanimidade. Coloco em segunda discussão a emenda nº 2. Não havendo quem queira discutir, coloco em segunda votação. Coloco em segunda votação. Emenda nº 2, aprovada por unanimidade. Coloco em segunda discussão a emenda nº 4. Não havendo quem queira discutir, coloco em segunda votação. Emenda nº 4, aprovada por unanimidade. Coloco em segunda discussão o projeto de lei nº 41. Não havendo quem queira discutir, coloco em segunda votação. Projeto aprovado por unanimidade. O projeto e as emendas serão encaminhadas à Comissão de Justiça e Redação para a confecção da redação final. Passamos ao projeto de lei nº 58 de 2021 de Autoria do Poder Executivo. O projeto também já foi lido e votado em primeiro turno. Consulto os nobres pares e dispenso a leitura do mesmo. Sim, 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 sim. Uma vez aceito, coloco em segunda discussão o projeto de lei. O projeto de lei nº 58 de 2021 de Autoria do Poder Executivo. O projeto de lei nº 58 de 2021 de Autoria do Poder Executivo. Não falou em votação, não falou? Presidente, você colocou em votação já? O projeto está aprovado em segundo turno por unanimidade. Não havendo mais projetos em pauta, não havendo a vereador e vereadores inscritos em explicação pessoal, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão.